Ginginha 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 Então como é que é? Vai uma, duas e depois vai tudo É, vai E devagar que é para se brilhar que isso é bom Isso é bom mesmo Não, dá cá Agora pões tudo na boca ao mesmo tempo Tá bom, tudo Isso mesmo Ah, esta é a mesma coisa Primeiro bebes um pouco Deixas um pouquinho no fundo Tá bom Assim é que sabias bem a Ginginha Deixo Obrigado Eu fui muito rápido Na primeira vez Vocês tem que apreciar mais Isso é bom para a gente ser bogeado É Isso mesmo Muito obrigada Gostaste, não é bom? Muito bom, boa sorte Obrigado Tchau 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 Tchau